Desde que hora aí, meu? Então, desde que hora aí? Vai bater, vai bater, vai bater. Não, meu, não. Vai morrer, meu filho. Como a aurora, precursora do farol da divindade. Foi o fim de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos a volta à instância. Mais uma linda. Aqui na linda. Aqui na linda. Aqui na linda.